Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Tô sentado aqui num apartamento que pode ser seu, um lindo apartamento. Na praia de Capão da Canoa, um edifício de altíssimo padrão, apartamento de três dormitórios, tá? Apartamento com mais de 200 metros quadrados, com dois boxes, piscina, salão de festa, academia. Gente, apartamento diferenciado. Aqui a gente já começa que tem já uma lareira ecológica ali, tá gente? Olha o tamanho dessa sala aqui, dá uma olhada. É um apartamento pra quem realmente quer vir morar na praia, quem quer mudar de vida, quem quer ter qualidade de vida, quem quer vir comprar um apartamento e não se incomodar com nada, morar bem pertinho do mar, caminhar todo dia de manhã na beira da praia, ver o nascer do sol e não se estressar mais com a cidade grande. Poder trabalhar em casa, num lugar tranquilo, lindo, prontinho como esse, não precisar se envolver com mobília, com empresas de imóveis, com nada. Apartamento tá pronto, vai ser vendido como você tá vendo, lindo apartamento. Olha o tamanho dessa mesa, gente. Olha o tamanho desse living, pra começar, né? Olha só, a gente tem aqui, tranquilamente, mais de 60 metros quadrados. Dá uma olhada aí. Quero te mostrar aqui a cozinha. Vem comigo. Olha só. Tamanho da nossa cozinha. Dá pra trabalhar aqui ou não dá? Dá pra fazer um bom almoço aqui, um churrasco, então. Olha só, o tamanho dessa cozinha, gente. Olha o espaço que a gente tem. Com certeza, é um empreendimento que pensa no cliente. São poucos apartamentos por andar, apartamentos grandes, bem iluminados, prédio com uma infraestrutura top. Aqui na sala de serviço, olha só, grande, né? Não é um prédio comercial que vende apartamentos pequenos, né? Que você se preocupa onde eu vou botar a máquina de lavar, como é que eu vou fazer essa sala. Aqui tem muito espaço, meu cara. Tem muito espaço. Você pode vir morar tranquilamente. Vamos lá conhecer o resto do apartamento? Vem comigo? Vamos lá? Olha só, gente. O corredor aqui do hall de entrada. Isso aqui é dentro do teu apartamento. Dá pra correr aqui tranquilamente. Olha só, papel de parede. Olha o detalhe disso aqui, gente. Top, né? É um papel de parede que imita um azulejo. Aqui é o nosso lavabo. Prontinho. Olha que espelho legal. Ficadãozinho. Vamos lá? Aqui é o nosso hall de entrada. Você dá de cara com esse espelho. Quando entra no apartamento. A entrada é por aqui, por ali, tá? Aqui então, direção aos quartos. Banheiro social aqui à nossa direita. Prontinho. Aqui, a nossa esquerda. Primeiro dormitório. Aqui é uma cama de casal. Né? O dormitório. Se você está preocupado com o espaço dos armários. Pronto, tá? Eu vou te mostrar o tamanho desse armário aqui. Pronto. Isso não é a suíte principal ainda. Olha o tamanho desse armário. Bem fundo de profundidade. Gente, lindo quarto. Segundo dormitório. Bom também. Andar alto, tá, gente? O apartamento é bem iluminado. Eu fecho a janela para ficar melhor de gravar por causa da luz. Tem luz solar aqui. Atrapalha um pouco a câmera. Belo guarda-roupa também. Para você trazer suas roupas. Aqui, então, no fundo, a nossa suíte. Olha que legal. Aqui já entra o próprio guarda-roupa. Já tem um nicho com decoração. Lindo, hein? Legal essa palminha aí de porcelana. Aqui o nosso banheiro. Pronto. Com box de vidro. Olha que legal ali as palminhas também. E aqui, então, a nossa suíte de quem paga a conta. Olha que linda, gente. Olha que show esse espelhão atrás. Legal, né? Preocupado ainda com o tamanho de espaço de guarda-roupa? Tem um bem grande aqui para te mostrar. Esse. Todo espelhado. E tem a segunda porta do lado de lá. Deixa eu te mostrar aqui um panorâmico daqui. Olha só. Gente, esse lindo apartamentão pode ser seu. Eu vou deixar aqui embaixo o valor, o comentário. Se você quiser, clica aí nesse ícone que apareceu. Vem ver no nosso site. Muito obrigado por assistir meus vídeos, né? Se você gostou, deixe seu like, se inscreve. Até o próximo vídeo. Deus abençoe e tchau.